Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Por mais que a lógica básica queira nos dizer que vivemos no mundo real e que neste mundo real criam-se inspirações para episódios de Salt Park, eu acho que a realidade dos fatos mostra que é o contrário. Acho que a gente vira uma realidade que se inspira em episódios de Salt Park. Porque meus amigos, vira e mexe, acontecem umas coisas tão absurdas, tão loucas, tão idiotas, que você simplesmente não tem como provar que o roteiro da vida, o roteiro do nosso universo não é um roteiro de Salt Park. Saca só, você já ouviu falar de Dead by Daylight, um jogo de terror multijogador assimétrico em que você tem 4 jogadores como sobreviventes fugindo e tentando sobreviver de um assassino, de um killer em um mapa totalmente randômico. E os diversos killers do mundo do cinema que a gente conhece aí como Michael Myers, como o Alien da franquia Alien, Pânico, né? O Ghostface do Pânico. Enfim, você já ouviu falar de Dead by Daylight. E recentemente, meus amigos, no último dia 12 de março, a gente teve o lançamento de um novo assassino, de um novo monstro em Dead by Daylight, chamado de The Unknown, o desconhecido. E esse personagem é para ser um monstro aterrorizante que é uma entidade do mal, manipula pessoas em uma pequena pacata cidade para poder matá-los, consumí-los e ao consumí-los utilizar da identidade do visual e das memórias dessa pessoa para ir atrás de novas vítimas. É uma coisa horrível. Parece, sabe o quê? It, a coisa, né? Uma entidade do mal justamente se apoderando das pessoas para poder utilizar esse conhecimento das pessoas para ir atrás de mais pessoas. E olha só, meus amigos, nessa situação, então, fazendo um personagem que representa o mal, que representa justamente uma força da natureza, não nenhuma pessoa específica, olha só, chamaram um dublador transexual para poder fazer a dublagem desse personagem que é para ser tanto uma mistura de homens quanto mulheres. E aí, nessa tentativa de justamente apoiar a causa trans, apoiar a representatividade, ajudar a comunidade, LZTVHD+, arroba quadrado, hashtag, olha só, o tiro saiu pela culatra. E agora, após visuais novos desse assassino, desse killer serem divulgados, que mostra o killer com uma peruca e uma roupa de cheerleader aqui horrorosa, sem zoeira, a dubladora trans acredita e foi nas redes sociais para brigar com os caras do Dead by Daylight porque, de acordo com ela, criaram esse killer para zombar das pessoas trans. E o visual do killer, que parece uma mulher deformada no corpo de um homem, os caras do 4, é uma maneira do Dead by Daylight, de zombar a identidade transgênero. E não só isso, ela está pedindo reparações, ela quer dinheiro disso tudo. Então, olha só, você quer me dizer que o estúdio vai querer ajudar a galera woke, vai querer fazer a sinalização de virtude para os woke, para a Lacrolândia, vai querer apoiar os ativistas atuais. E aí, quando eles fazem isso, quando eles vão lá e trazem um personagem dublado por uma pessoa trans, a pessoa trans faz uma tempestade em um copo d'água e agora quer reparações e quer dinheiro. Cara, que irônico, é como eu falo. Você tenta dar a mão, os caras querem o braço, os caras não querem saber. Esse povo nunca vai estar satisfeito com nada. Enquanto eles não, sabe, dominarem o mundo e trazerem só o que eles querem, do jeito que eles querem, eles não vão estar satisfeitos. E isso daqui exemplifica muito bem o que a gente sempre vive falando. Não adianta ficar tentando trazer conteúdo para justamente, sabe, passar pano para a galera de esquerda, para os ativistas, falando de representatividade e tals, porque o tiro sempre sai pela culatra e agora está resultando em boicote. Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central. E agora é o Watch e a gente quer passar para vocês justamente essa notícia aqui, que como eu disse, é um episódio de Salt Park preparado, né? Um roteiro de Salt Park já feito da dubladora trans, que agora está querendo brigar de frente com o DBD, depois de ser contratada para fazer um personagem no DBD. Antes da gente entrar em detalhes e explicar isso tudo direitinho para vocês, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, se você não perde nenhuma novidade no mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Cara, eu não estou acreditando até agora nessa notícia. Eu realmente não estou acreditando. Porque a gente está falando de DBD. Se você acha que League of Legends é o jogo onde tem mais gente da comunidade LGBT, não, não é. É DBD, velho. Se você entrar na Twitch agora, se você entrar no jogo, mano, a comunidade LGBT joga muito DBD e a empresa, obviamente, percebeu isso e também utiliza, né, desses recursos para poder angariar mais pessoas para o jogo. Os caras utilizam de empresas de consultoria também para essas causas. Então, a empresa do DBD, ela é realmente focada e ela quer ajudar essas causas. Quer realmente colocar a representativa lá no game. E aí, quando você tem uma empresa abertamente apoiadora disso, a própria comunidade se vira contra ela, velho. Isso é uma das coisas mais loucas que eu já vi. Parece que essa galera não consegue, como que eu posso dizer, não se contenta com o que estão entregando para ela. Sempre querem mais e mais e mais. E chega um ponto que qualquer tipo de errinho, digamos assim, porque a gente vai falar aqui tudo para vocês, mas a gente não considera que foi um erro nem um pouco errado que a Behavior fez aqui. Mas a galera, qualquer coisa ambígua, já vai para cima da empresa na maluquice. Então, assim, isso aqui é um dos temas mais malucos que a gente já vai falar aqui na Central, tá? Cara, é simplesmente sensacional ver uma história dessas rolando. E mostra, cara, como eu falei, não adianta você ficar apoiando essa galera, porque essa galera, querendo ou não, é extremista. É extremista. Você não for exatamente do jeito que eles querem, sabe? Com as pontinhas específicas que eles querem. e eles vão fazer uma tempestade em copo d'água. Então, que nem você falou, a galera de DBD é super do Vale. O que mais tem no DBD é viado. Eu mesmo, eu sou viado, eu tenho 3, 4 mil horas de Dead by Daylight, né? Eu faço parte das estatísticas. E é que nem você falou, você abre ele a Twitch, é todo o pessoal do Vale jogando essa porra desse jogo, não sei porquê, nem eu sei porquê que eu gosto dessa porra. O jogo é bom, o jogo é bom, porra. A gente se diverte às vezes. Não, falar que é bom aí forçou um pouco a barra. Eu não sei porquê que eu jogo, acho que é porque é craque, sabe? É vício. Mas enfim, a realidade é que ele tem muito viado mesmo. E que nem você falou, a Behavior apoia essa galera. A Behavior senta ali no jogo. Você mais se encontra é o quê? As bandeiras LGTV, as bandeiras trans, é os caralha 4, é personagem que também dá bunda. Tem tudo isso. Então assim, falar que a Behavior é transfóbica... É uma maluquice, é maluquice. É muito irônico, é muito irônico. Porque os caras vão lá e sempre ficam apoiando, levantando bandeira, né? Passando pano e ajudando os caralha 4. Aí vai lá e eles são atacados pela própria comunidade que eles estão tanto apoiando. É sensacional, é sensacional. Isso me lembra aquele caso do Cyberpunk 2077. Lembra que a CD Projekt Red estava toda feliz? Falou, não, porque estamos felizes, porque em Cyberpunk 2077, você poderá criar um personagem homem, mulher, trans, não binário, uma mistura de tudo, enfim. Você pode ter a identidade que você quiser. O seu corpo não interfere em nada, as pessoas não ligam mais, você pode fazer o que você quiser. Era muito louco, né? É, lembra que eles falaram isso? E aí, eu me lembro, no primeiro trailer, tinha ali uma propaganda, que era o quê? Uma mina com uma rola gigante. Isso, era uma mulher que tinha uma rola gigante, e aí a propaganda era o quê? Mix it up, misture tudo. Que era justamente uma brincadeira, uma piada, tipo, misture. Seja homem com peito de mulher, ou seja mulher com rola de homem, é justamente uma brincadeira pra ser uma piada. E aí eu me lembro, né? A gente viu isso, a gente até fez vídeo. Não, porque a galera da comunidade trans está revoltada. Como assim? Param ali a pessoa trans com o peitinho e rola, se de Project Red é transfóbica. Tá vendo, cara? Não adianta. Você tenta bajular, você tenta ajudar, você tenta representar esse povo. Você tá dando opção, né? Esse povo problematiza tudo. Eles problematizam tudo, entendeu? Nunca vai estar satisfeito, por isso que você não tem que problemar, você não tem que apoiar porra nenhuma, você tem que ficar na sua, você tem que criar o jogo do jeito que você quer, e não adianta ficar tentando passar bandeira pra essa galera, que eles não querem saber disso, entendeu? Eles vão problematizar mesmo. Então, olha só, pessoal, como eu disse recentemente, o novo killer é o The Unknown, o desconhecido. É um monstro inspirado naquelas creepypastas esquisitas. Você vê imagem aqui do bicho, cara? É uma coisa que não exige, é uma coisa nada a ver, é uma coisa realmente grotesca. Então, é um cara deformado, rotacionado, que anda andando torto, ele tem a habilidade de se teleportar, ele tem vozes diferentes. A habilidade principal dele no jogo é que brota do peito dele uma arma de sangue, músculos nojenta, que arremessa uma bolha que deixa o sobrevivente alucinado. Enfim, é um bicho bem esquisito, é um bicho bem louco e combina com a premissa. O desconhecido, como eu disse, ele é pra ser uma entidade, ele é pra ser uma criatura que justamente utiliza da sua capacidade de consumir as pessoas para ir atrás de outras pessoas. Então, ele tem esse visual grotesco e durante a gameplay, ele fala com voz de homem, ele fala com voz de mulher, ele fala frases aleatórias. É aleatório, é um bicho louco, é um bicho aleatório mesmo e é pra representar uma entidade normal, como eu disse, itchacoisa, que tá ali pra tentar chamar a atenção de uma pessoa desprevenida e matar ela, entendeu? É um bicho horroroso. E nesse conceito, decidiram chamar um dublador transsexual. Chamaram o dublador aqui, que é a Zoe Alexandria. De acordo com ela mesmo, ela é uma dubladora transgênero, que é cantora, intérprete, compositora com formação clássica e educação, além de treinadora de feminização de voz. E aí, essa dubladora Zoe Alexandria justamente fez uma dublagem para esse personagem, como é que eu posso dizer? Andrógina, não binária, mistureba. Não é nem uma voz de homem e não é nem uma voz de mulher, é uma mistureba louca. Porque a premissa do boneco é pra ser uma entidade. É pra ser uma entidade que consome tanto homens quanto mulheres, adultos e crianças. É pra ser uma coisa nojenta. Então, chamaram justamente essa dubladora com a premissa dela fazer o quê? Vozes loucas diferentes e misturetas. E fazer as duas vozes. É pra ser uma coisa... Porque, querendo ou não, ela consegue fazer as duas. Tanto de homem e mulher, mesclar. Então, é o papel perfeito pra ela fazer, por exemplo. Exato. Porque ela não fala aqui que ela é treinadora de feminização de voz e intérprete, então. Então, ela consegue fazer uma voz diferenciada. Chamaram ela pra poder fazer isso daqui e ela fez. E aí, o que acontece? Lançou o boneco. O boneco, a galera tá jogando, curtindo e tal. E aí, meu amigo, dentro da loja do DBD tem uma loja de skins que você pode comprar visuais para os bonecos. E, dentro da loja das skins, soltaram esse visual aqui que é o Greenville Cheerleader que transforma o Dianon nesse bicho feio e horroroso, só que com o visual de líder de torcida. Porque, justamente, Greenville é a cidade em que esse bicho habita e aí, eles contam a história. A skinzinha aqui tem uma descrição que conta a história de que, há muitos anos atrás, desapareceu-se uma líder de torcida e até hoje não se sabe o paradeiro dela. Então, isso daqui é pra contar a história justamente desse visual. Esse visual representa a moça que, infelizmente, foi consumida pela entidade, foi consumida pelo desconhecido e aí, ele utilizou desse visual dela, das roupas dela, pra justamente tentar chamar novas vítimas. Mas essa é a brincadeira, essa é a pegada, né? Você vê essa coisa horrorosa com o visual de cheerleader, isso daqui parece uma coisa obscena, horrorosa. E é obscena, horrorosa. Olha, é feio pra caralho esse bicho, não é? É feio, é ridículo, é nojento. Mas é por quê? Porque é dois em um. É o bicho em si que já é nojento e aí você tem um aspecto que, caralho, isso daqui era uma pessoa, isso daqui poderia ser, sei lá, vou dar um nome aqui pra cheerleader, o nome da cheerleader era Jane. Caralho, a Jane virou essa coisa horrorosa, entendeu? Então imagine um parente seu sendo consumido por um bicho e você vê esse bicho usando as roupas do seu parente na rua, entendeu? Esse é o conceito, é um conceito assustador, é um conceito interessantíssimo, é um conceito muito legal. Mas é claro que problematizaram. E aí, no caso, a Zoe e a Lenxandria ficou puta, pois de acordo com ela, os desenvolvedores de Dead by Daylight utilizaram o personagem, utilizaram a voz dela e a aparência dela para criar um bicho, ou desconhecido como um bicho transfóbico para zoar a aparência das pessoas trans. E isso é uma bizarrice, falar porque, como a gente citou aqui, o envolvimento da Behavior com essa comunidade, os caras apoiam, de fato, colocam no jogo diversas coisas em prol dessa comunidade. Então, você acusar os caras disso é uma das maiores maluquices que tem. Inclusive, eu duvido que alguém lá de dentro falou assim, vamos meter uma trollagem, vamos convidar aquela dubladora trans, a Zoe, e vamos fazer um boneco que vai ser para ser estereotipar um trans, vai ser para a gente zoar trans. Mano, nunca que eles fizeram isso, tá ligado? Nunca. Pelo contrário, até porque, que nem você falou, a Behavior tem aqui uma matéria aqui do website Rainbow Road, em que eles falam Dead by Daylight, Behavior e Gamer X compartilham detalhes do processo para revelar David King como LGBTQ+. David King é um boneco desde o começo do lançamento do DBD e enviadaram ele. Do nada falaram, um, dois, três, o David King é gay. Aqui é o Soldado 76 do Overwatch. Isso, que nem a Tracer do Overwatch. Por quê? Porque esses bonecos, quando foram fazer os bonecos, pensaram, nossa, esse boneco vai dar o cu? Não. Só que depois do lançamento, eles viram, né, que, nossa, dá para a gente ganhar dinheiro com a comunidade LGBT. Nossa, muitos dos nossos fãs são LGBTs. Vamos, né, é, bajular essa galera. Vamos apoiar essa causa. Aí pegaram um boneco ali e falaram, ó gente, esse boneco é gay. Olha como a gente é, 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 é moderno. Olha como a gente é inclusivo. Um boneco aqui é gay. Compre nossa skin desse boneco. Entendeu? É o clássico papinho moderno de empresa gigante falando que apoia direitos específicos de um grupo de minoria, sendo que, na verdade, eles estão cagando e andando, eles só querem saber do seu dinheiro. Mas a realidade é que essa matéria aqui da Rainbow Road é importante porque mostra que, de acordo com os próprios desenvolvedores de Dead by Daylight, a Behavior trabalhou com a organização americana Gamer X, que é, olha só, uma sweet baby ink da vida. Você entra no site, você entra ali no site, aparece ali, Gamer X, consultoria e treinamento. A Gamer X tem o orgulho de oferecer serviços de consultoria e treinamento para a indústria dos jogos. Parte da nossa missão é apoiar e celebrar as pessoas e a cultura LGTV em jogos. Oferecemos uma seleção de treinamentos específicos com soluções para trazer diversidade, igualdade, visibilidade e inclusão no mundo dos games. Então, meus amigos, uma coisa para se manter em mente, não adianta a gente, como eu falei, já falei em outros vídeos anteriores, não adianta a gente vir aqui e falar ah, é Sweet Baby Ink, ah, vamos boicotar Sweet Baby Ink, ah, vamos lá utilizar lá o detector da Sweet Baby Ink da Steam que a gente vai acabar com a lacração. Não, meus amigos, assim como a Sweet Baby Ink tem outras 10, 15, 20 empresas de assessorias, né? Inclusive, fica aqui o convite, né? Fica aqui a ideia. Eu acho que o brasileiro que fez aquele Sweet Baby Ink Detector, né? Ele é um brasileiro, ele deveria criar, é um detector woke. Não devia detectar um Sweet Baby Ink Detector, criar um woke detector. Para o quê? Justamente ver, esse jogo teve consultoria e teve alguma outra corporação, algum outro grupo justamente focado em treinamento com consultoria de inclusão envolvido, se tem, aí mete, aí você mete uma Sweet Baby Ink da vida, aí você mete um Gamerex.com, aí você mete tudo. Ele poderia ir atrás de todas essas empresas que já trabalharam em algum jogo específico, né? Com esse intuito. Exato. A gente não teria só o da Steam, da Sweet Baby, mas a gente teria um site ou alguma coisa relacionada com todas as empresas que fazem esse tipo de trabalho com os seus games respectivos do lado e seria perfeito, né? Exatamente. Então, é o Cabrutus, que é o nome do cara lá que criou a página lá da Steam. Fica aqui a minha ideia para o Cabrutus. Em vez de simplesmente fazer o Sweet Baby Ink Detector, crie o Vogue Detector, entendeu? Fica aí a ideia, em vez de ser só essa companhia, tem que ser qualquer companhia que faz esse tipo de coisa. Porque, meu amigo, a gente derruba hoje a Sweet Baby Ink, legal, mas é que nem uma Hydra, você corta uma cabeça e bota duas, entendeu? Tem um monte de outras companhias fazendo o mesmo serviço da Sweet Baby Ink e elas, meus amigos, vão continuar, infelizmente, infiltradas na indústria. Então, fica aí a minha mensagem, né? Espero que esse vídeo chegue nele, se vocês compartilharem, inclusive, para ele, ficaria muito feliz. Quem sabe ele trabalha nesse projeto, aproveitando aí a repercussão que ele está tendo no momento. Mas, enfim, isso aqui é só para mostrar. A Behavior está diretamente com consultoria LGBT de diversidade e inclusão e os caras eram quatro. É só para mostrar que eles nunca fizeram isso por transfobia. Eles fizeram porque na cabeça deles, nossa, a gente vai trazer uma pessoa trans para dublar o nosso jogo. Olha só que foda. Olha que reconhecimento. Olha que representatividade a gente está dando. Só que o tiro saiu pela culatra, né? A Zoe viu esse visual do boneco e imediatamente a galera começou a zoar. Um monte de pessoas viram isso daqui e começaram a fazer esse tipo de postagem aqui, ó. O usuário do Twitter, Rawreal, postou a imagem do killer com a roupa de cheerleader e escreveu o novo killer do Dead by Daylight é um bicho deformado, nojento, com saia. O dublador, um dublador trans. O que caralho a Behavior estava querendo dizer com isso? E aí ficou... Ficou subentendido por umas pessoas compartilhando essas informações na internet que a Behavior estava fazendo isso de maldade, transfobia, para falar, olha só, isso daqui é uma pessoa trans normal. Olha que absurdo! E você viu também que teve uma galera que começou a comparar a própria dubladora com o boneco. Você viu isso? Então... Pegaram foto dela com o boneco e falaram, não, isso aqui talvez foi um ataque a dublador. Mano, não, não, não tem nada a ver, mano. E o melhor, ela, idiota, acabou acreditando nisso. Ela caiu no beite, velho. Ela caiu nos beite, viado, inacreditável. Saca só, depois disso, depois que ela começou a ver essa bomba estourando, ela foi no Twitter e soltou o testão, soltou a thread. E cara, é glorioso. Olha só essa postagem que ela já deletou, mas olha só o que ela postou na época. Abre aspas. Eu dei a minha voz ao personagem O Desconhecido em Dead by Daylight. Na hora de dublar, aquilo me pareceu uma ótima experiência. Na época em que eu estava dando voz ao personagem, me disseram que não havia um modelo 3D e que a criatura deveria ser amorfa. Eles não tinham nenhum design de modelo em mente antes de eu gravar minhas falas. Portanto, presumo que a equipe de design pegou o meu histórico médico e minha capacidade de usar múltiplas vozes como uma oportunidade para criar modelos de personagens que encapsulam meu histórico médico como trans e capitalizar o atendimento à comunidade transfóbica. Fui levado a expressar um estereótipo. Mano, que aluquíssimo. Nada a ver. Pera aí, então na cabeça da dubladora trans, a Behavior, quando contratou ela para poder fazer essa dublagem, não tinha 3D e fizeram o 3D do boneco em cima dela, da ficha médica dela de trans, para atender e ganhar dinheiro em cima da comunidade transfóbica. Meu amigo, não, isso daqui é uma fanfic de grau maior, cara. É fanfic ruim ainda, tá? Não, lindo. Não, e aí eu te pergunto, aí depois disso todo mundo no ônibus levantou e bateu palmas para você, Zoe, é isso? Cara, que fanfic ruim da porra, velho. É que essa pessoa não faz ideia de como funciona o desenvolvimento de games, né? Não faz. Não faz ideia. Eu também entendo o fato de que, pensa, você está ali vendo um monte de pessoas te lembrando e falando, olha lá o boneco que fizeram, tá ligado? E você foi a dubladora, você fica preocupada, né? Então ela deve ter ficado preocupada, só que ela deveria ter pesquisado um pouco mais ou entrado em contato com a própria desenvolvedora do DVD para conversar, entendeu? Porque ela ia ver que os caras fizeram isso nas boas intenções e aí a galera, a comunidade, fez uma tempestade no copo d'água, ela se juntou à comunidade e acabaram passando aí uma fake news gigantesca. cara, cara, que idiota, velho, que idiota. É que como eu disse, eu não entendi nada de videogame, só aceitou ali pelo cheque bonitinho, né? Tá se achando gostosão, olha, eu sou dublador, eu sou cantora, eu sou aqui triplo mortal carpado para trás, eu sou muito boa, mas aí não sabe fazer porra nenhuma, porque não sabe como funciona o desenvolvimento de games, cara. Não sabe. que a galera falou, ah, quando eu estava fazendo a duplagem, não tinha o 3D, porque é assim que funciona, eles tem um conceito do personagem e às vezes o 3D não tá pronto, às vezes a ideia finalizada do visual do boneco não tá pronta, mas eles já querem uma dublagem para poder trabalhar em cima disso. Inclusive os próprios dubladores falam que é muito difícil você dublar, porque você precisa de uma pessoa te dizendo o sentimento que você tem que passar naquela falha específica, porque você não tem o material para ver, entendeu? Você não tem a foto, você não tem o vídeo, então assim, é meio que um trabalho no escuro, literalmente. E é um trabalho constante, é um trabalho constante para poder desenvolver personagens para diversos jogos como serviço. Então ela vem aqui e fala, não, criar o boneco em cima da minha história, do meu histórico médico para zoar trans. Gente, que fanfic com isso. Você acha que você é quem, minha amiga? Você acha, essa zoa, ela acha que ela é o Barack Obama, ela acha que ela é o Papa, ela acha que ela é o novo Albert Einstein para todo mundo olhar nela. Porque gente, você acha mesmo que a behavior vai perder tempo para fazer um boneco pensando nela? Gente, ninguém conhece essa mulher. Essa mulher, a gente só ouviu falar dessa pessoa aqui agora por causa dessa matéria. Ninguém nunca ouviu falar dela. Acha mesmo que estão criando um boneco para zoar ela. Ah, cala a boca, cara. Como se sente a última bolacha do pacote, não é? Você acha que o mundo gira ao redor dela. Criaram um boneco para me zoar. Cala a boca, você é uma piada pronta porque você não tem noção do que você está fazendo e do que você está falando. A verdadeira piada é você falando essas abobrinhas, cara. A piada não é eles piora, porque ela continuou falando. Desde ontem tenho sido assesiada de forma viral por ser trans por milhares de pessoas desde ontem. Muitas pessoas na comunidade trans estão revoltadas com isso e com razão. Sinto que as reparações da equipe que me enganou deliberadamente são a única opção lógica de ação. O que é reparação? Ou seja, eu falo, quero dinheiro. Behavior, me dê muito dinheiro senão vou meter processo. O que ela vai ganhar é uma mensagem na próxima vez que eles precisarem de dublagem dizendo obrigado pelo último trabalho mas dessa vez contrataremos outro. É isso que ela vai receber. Mano, aí fala, estou tão satiada, tão furiosa que as pessoas estejam comparando pessoas trans com essas skins de personagens transfóbicos. Se eu tivesse alguma ideia das consequências do que aconteceria depois de eu simplesmente dar a voz a um personagem eu nunca teria feito isso. E aí no final ela fala, quanto a mim não estou bem isso arruinou a minha reputação colocou-me fisicamente em risco de ser atacado em público se alguém reconhecer o meu rosto ou a minha voz. De novo, ela acha que é quem? Que é o Tom Cruise. Ela acha que ela é Angelina Jolie. Que ela vai andar na rua e todo mundo vai falar, olha lá, é o dublador do boneco do DBD que acabou de sair, olha lá, vamos meter o pau nela. Gente, ninguém sabe quem é você, ninguém conhece você, ninguém nunca ouviu falar de você, sua reputação está em risco, cala a boca, você entrou no mapa agora, ninguém nunca ouviu falar de você, então ouviram falar agora e sua reputação está em risco, está em risco de ser atacado em público. Nossa gente, mas é impressionante como ator, dublador, musicista, se acha assim que tem o rei na barriga, se acha que todo mundo conhece eles, ninguém conhece você, se coloca no seu lugar de desconhecido, se coloca no seu lugar de não famoso. essa coisa de fama na internet é só nas redes sociais, cara. Vai ver festa lá, vai ver lá encontro de fãs de youtuber, encontro de fãs do Instagram, encontro de fãs do TikToker e nas diversas redes sociais deles. Aparece vazio, por quê? Porque não é famoso de verdade. Aí vão falar que minha reputação, minha saúde está em risco, estou em risco de ser atacado em público. Cala a boca, gente, cala a boca. Eu odeio gente que se coloca num patamar que não tem. É feio demais. E ó, mais coisa que... Não, é muita bobrinha que falou essa pessoa aqui, muita bobrinha. Olha só. Não houve consultores de diversidade nesse projeto. A empresa sabia que fazer um estereotipado homem de vestido como personagem e ter uma dubladora trans trazendo muito dinheiro e pessoas de volta ao jogo. Não sou burra, sei como funciona o marketing. Isso parece ser uma grande manobra e a comunidade trans juntamente comigo foram as vítimas. Viada, teve consultoria, é uma consultoria de uma empresa super woke a la Sweet Baby Inc. E sim, você é burra pra caralho, você não entende como funciona o marketing e não te chamaram pra dublar um traveco na porra do Dead by Daylight. Te chamaram pra dublar uma entidade deformada que não possui forma de fato. E agora, meus amigos, se estão visualizando esse boneco dessa maneira, é fanfic da sua cabeça. Agora, querer tacar em cima da behavior, puta que pariu. Me fala se não é um vitimismo de grau maior, meu amigo. Me fala se não é um vitimismo de grau, assim, godlike. Eu só penso numa conclusão que é o seguinte, se a behavior fez um boneco, que inclusive era pra ser o quê? Um killer, é pra ser um monstro, é pra ser um boneco amendron, é um assassino. se as pessoas estão vendo transfobia ali, talvez quem é transfóbico é quem tá vendo. Pelo menos é o que eu penso. Pois é, é o que eu penso também. Porque no momento que eu vejo esse monstro, independente com a roupa que ele tiver, porque ele mata a pessoa e pega a roupa, então ele podia matar um homem, podia matar a mulher, podia matar quem fosse. Nesse caso, a skin que tá dando polêmica é a de cheerleader. Só que a galera tá vendo essa transfobia e eu acho que a galera precisa começar a parar de arrumar problema. Essa é a questão. Porque a gente tá falando de um jogo de terror que você entra lá, mata os outros, se diverte, fecha o jogo e é isso, velho. A galera fica colocando política em tudo. Tudo bem que a behavior também criou um ambiente pra isso, né? Porque ela apoia esse tipo de ideologia. Mas a galera passou do ponto até com quem quer ajudar eles, né? É, exatamente como eu falo, cara. Não adianta você ficar ponderando pra esse lado político que nunca vai tá bom pra eles. Eles sempre vão problematizar, eles sempre vão reclamar. É o caso do Cyberpunk 2077 com os trans e agora é o caso aqui também dos trans no DVD. É a mesma coisa. Eles nunca vão tá satisfeitos. Eles sempre vão problematizar, eles sempre vão criar pra sua cabeça merda e tá dando isso daí, ó. Boicote. Como se você ouvir uma onda de gente levantar a hashtag boicote behavior, boicote dead by daylight. E os caras se fuderam, tomaram no cu. Você acha que eu tenho dó? Eu quero que se fodam. Porque vocês caçaram isso pra cabeça. Alguém botou uma arma na cabeça deles e falou você vai contratar o trans pra ser dubladora? Não. Alguém colocou a arma na cabeça deles e falou você vai colocar uma bandeira trans no Dead by Daylight? Não, vocês fizeram o que vocês queriam. Agora vocês aguentam. Vocês não queriam aí ficar apoiando pra essa galerinha de esquerda? Agora se fode aí, leva o boicote e toma no seu cu que é o que vocês merecem, cara. Pra ficar apoiando essa palhaçada. Mas depois de tudo isso a dubladora viu que tava errada, que caiu em fake news e até pediu desculpa, né? Exatamente. Aí depois disso rolou o que? Notas da comunidade nas postagens pra mostrar que não era isso de fato. Ela provavelmente recebeu uns e-mails, umas ligações da própria Behavior pra poder explicar isso. E aí, meu amigo, ela deletou essa postagem, esse textão que eu falei, deletou tudo. E depois foi lá e foi fazer outra postagem no Twitter falando gente, houve um mal entendido, né? Os comentários não foram transfóbicos. Não, não é verdade. A Behavior, na verdade, é muito inclusiva. Isso aqui foi um problema de falta de comunicação. Por favor, parem com o boicote. Eles não são transfóbicos. Inclusive, a própria Behavior também fez, né? Posts falam que não apoiam esse tipo de comportamento. É inaceitável. Dead by Daylight é parecer um jogo, inclusive, em que todas as pessoas se sintam confortáveis. E como a gente viu aqui, a própria Zoe voltou atrás. Ou seja, provavelmente mostraram pra ela que ela caiu no bait. Mostraram pra ela que ela caiu em um post mentiroso. E ela voltou atrás. Mas olha toda a merda que ela soltou antes. Olha todo o textão que ela soltou antes. Olha todo o movimento que ela apoiou antes. E olha a merda que isso pode ter custado pra Behavior. Porque agora, beleza, ela voltou atrás. Mas você concorda que as pessoas que não estão acompanhando essa história que só viram ali a parte do boicote agora vão pensar pra sempre que Dead by Daylight é um jogo transfóbico? Você concorda que quem não acompanhar essa história até o fundo vai achar que os caras realmente quiseram fazer ali o boneco pra zoar os trans? Então, meus amigos, a Behavior se fodeu. A Behavior se queimou pra caralho. E tudo isso porque estava de novo tentando ficar passando paninho, tentando ganhar favorzinho com a galera de esquerda. Então, sim, se fuderam. E que bom. Tem que se fuder mesmo. Tem que parar com essa porra. Tem que parar de meter ideologia e política e todas essas porcarias identitárias nos videogames. E por mais coisas desse tipo acontecendo, cara. Eu só sei que no final é uma história super idiota. É uma situação super absurda. Diretamente, né, dos roteiristas de South Park e que mostram exatamente a situação atual que a gente se encontra tanto em videogames quanto em filmes quanto em toda a indústria do entretenimento, né, cara? É uma palhaçada atrás da outra. É os caras querendo, né, apoiar ativista disfarçado e se fudendo. E parece que não aprendem, né, cara? Não aprendem. Parece que mesmo com... Pelo menos é o que a gente espera, né? É. Uma hora pega no bolso, né? Pelo menos a Behavior pode se sentir no bolso agora um pouquinho. Eu espero que eles sintam, né? Porque está rolando o treco da Street Baby In, que está vendo cada vez mais um movimento anti-lacração tanto aqui no Brasil quanto na gringa. Agora, eles mesmos se matando de dentro pra fora, né? Eles mesmos se boicotando pra próprias empresas que apoiam a eles mesmos. Então, meus amigos, essa bolha está estourando, né? O povo não aguenta mais e que glorioso de se ver uma situação dessas. É realmente uma imbecilidade de grau maior. Mas é o mundo que a gente vive, né? Mais uma cena, né, da saga South Park da vida real. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a estudo. Então, convido vocês a deixarem a sua opinião nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais pra não perder as nossas opiniões sobre outras coisas e se inscrever aqui na Central pra não perder nenhuma novidade do Mundo dos Games. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri